Música Lembrando que você encontra todos os materiais que eu venho citando aqui nos meus vídeos, é claro, no Armarinho São José. O link está abaixo aqui na caixa de informações, ou você também pode ir aí na pesquisa do Google e digitar www.armarinhosãojose.com.br. Aí você entra no site, faz as suas compras, porque os preços são bem bacanas, e ainda recebe aí na comodidade da sua casa. Eles entregam para todo o Brasil, então vale muito a pena conferir. Armarinho São José. Olá meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje nós vamos fazer esse lindo tapete redondo, um tapetão redondo, porque ele ficou com 1,20m de diâmetro. Ele é bem grande, tá? Ele gastou aí em média de 800g de barbante, número 6, então ele é bem econômico e fica aí uma peça bem bacana pra você decorar a sua casa e pra você ter aquela rendinha extra, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos então dar início. Bom, vamos começar o nosso trabalho fazendo sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho na primeira correntinha que fiz, insiro a minha agulha, faço um ponto baixíssimo formando um anel. Subo três correntinhas iniciais, e dentro do meu anel vou trabalhar mais 15 pontos altos. Ao todo, vamos ficar com 16 pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais. Vamos, então, fazer os nossos 16 pontos altos ao todo e já voltamos. Pronto, meninas, terminei aqui os meus 16 pontos. Eu venho aqui na terceira correntinha inicial, fecho com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas que significam um ponto alto, mais duas correntinhas para virar. Venho no próximo ponto, sem pular nenhum ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, próximo ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto, faço um ponto alto. Vamos seguir essa repetição por toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, terminei minha carreira. Agora, eu venho aqui na primeira, segunda, terceira correntinha inicial, fecho com ponto baixíssimo. Agora, eu caminho até essas primeiras duas correntinhas aqui no meio, fazendo um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas e ainda aqui nesse intervalinho, faço mais dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação, próximo espacinho, três pontos altos. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, três pontos altos. Vamos seguir essa repetição por toda a volta do trabalho e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei toda a volta, finalizei aqui no início com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai subir três correntinhas. E aqui, nesses primeiros três pontos altos, eu trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Faço uma correntinha de separação. Próximos três pontos altos, também faço um ponto alto sobre cada um deles. Fiz dois conjuntinhos de três pontos altos, intercalados por uma correntinha. Agora, eu faço duas correntinhas de separação. Porque eu vou separar esses de dois em dois conjuntinhos, tá? Então, a cada dois conjuntinhos, ó, eu tenho intercalado por uma corrente. Aí, logo após esses dois conjuntos, já faço duas correntinhas e sigo pros próximos dois conjuntinhos, ó. Trabalho um ponto alto sobre cada um dos pontos desse próximo conjuntinho de três pontos altos. Agora, eu faço apenas uma correntinha. Vou pro próximo conjuntinho de três pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Agora, eu faço duas correntinhas de separação, tá? Então, a cada dois conjuntinhos de três pontos altos, eu faço duas correntinhas. Mas, entre eles, esses dois conjuntinhos, eu faço apenas uma corrente, tá? Então, a gente vai seguir essa repetição por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início. Pronto, meninas, terminamos mais uma carreira. Agora, eu venho aqui novamente, ó, finalizei com um ponto baixíssimo, subo três correntinhas. E nesse mesmo intervalinho aqui do primeiro ponto, ó, eu faço mais um ponto alto. Fiz um aumento aqui, tá? Nesse primeiro ponto dos três pontos altos. No segundo ponto, faço apenas um ponto. No terceiro, faço apenas um ponto. Na carreira anterior, eu tinha três pontos, aumentei nessa carreira mais um ponto, ficamos, então, com quatro pontos. Faço uma correntinha de separação, venho aqui pro próximo conjuntinho de três pontos altos. No primeiro ponto, faço um ponto. No segundo ponto, faço um ponto. Agora, no terceiro ponto, faço um aumento. Faço dois pontos altos no mesmo intervalinho aqui do terceiro ponto alto. Faço três correntinhas de separação. E aí, eu já sigo essa mesma repetição aqui nos demais conjuntinhos aqui, tá bom? Então, no primeiro ponto do próximo conjuntinho de pontos altos, faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. No segundo ponto, apenas um ponto alto. No terceiro ponto, apenas um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui pros próximos três pontos altos. No primeiro ponto, faço apenas um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, faço o aumento. Faço dois pontos altos em um único intervalinho aqui do último ponto alto. Vamos seguir essa repetição por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo pra subirmos pra próxima carreira. Terminei mais uma carreira. Subo novamente três correntinhas. Aqui nesse primeiro ponto, faço outro aumento. Sigo fazendo aqui, então, agora, um ponto alto sobre cada um dos pontos deste primeiro grupinho de pontos altos. Ó. Faço uma correntinha de separação. Aqui nesse próximo grupinho, faço um ponto alto sobre cada ponto. E no último ponto, faço um ponto alto sobre cada um dos pontos altos. Nesse último ponto, a gente faz dois pontos altos. Aí, é só... Seguir sempre essa repetição, ó. São dois grupinhos que fazem parte do mesmo desenho aqui, tá? Agora, ao invés de fazer três correntes, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas. E aí, já sigo a mesma repetição, ó, que eu fiz aqui. Nós vamos fazer essa mesma repetição nessa carreira e nas três seguintes carreiras, tá? Sempre fazendo um aumento no primeiro e no último ponto aqui de cada conjuntinho, tá? Eu faço um aumento aqui no início, depois trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Faço uma correntinha, trabalho um ponto alto sobre cada ponto. E aqui no final, eu faço o aumento com dois pontos altos. E faço sempre, nessas demais carreiras, quatro correntinhas de separação, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira, mais três carreiras. Contando quatro com essa que estamos fazendo agora. E aí, a gente já volta. Pronto, meninas, terminei as quatro carreiras. Agora, aqui nessa carreira, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada um desses pontos, sem fazer aumento. Uma correntinha. E aqui no outro grupinho de pontos também, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto. Eu sempre vou fazer esses dois primeiros aqui, que é um grupinho de pontos, tá? E aí, o restante é só vocês fazerem repetitivamente. Pra não ficar longo o vídeo, tá bom? E dá pra entender, porque é tudo repetido, ó. Terminei aqui, ó, os meus grupinhos de ponto, fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Agora, eu faço duas correntinhas. Aqui no meio, onde eu fiz as quatro correntinhas, faço um ponto alto. Duas correntinhas. E aí, já sigo fazendo a repetição pelos outros grupinhos de pontos aqui. Vamos terminar toda a volta, e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei minha carreira. Agora, eu vou fazer aqui, ó, dois pontos altos trabalhados juntos. Então, aqui eu vou subir duas correntinhas apenas, vou dar uma laçada na agulha. Vem aqui, ó, no segundo ponto. Puxo duas laçadas e mais duas laçadas. Ficou aqui como se fosse um ponto, dois pontos altos trabalhados juntos, tá? Aí, trabalho agora um ponto alto sobre cada ponto. Lembrando que eu sempre vou explicar aqui o primeiro módulo do desenho. Depois, o restante é só vocês seguirem a mesma repetição. Ó, fiz um ponto alto sobre cada ponto. Aqui nesse espacinho de uma correntinha, agora eu vou fazer um ponto sobre ele, ó. Sigo fazendo um ponto alto sobre cada ponto ainda. Do outro lado também. A gente emendou aqui o desenho agora, ó. E vou fazer dois pontos altos trabalhados juntos aqui no finalzinho também, ó. Pronto, sobraram dois pontos aqui no final. Dou uma laçada no fio, venho nesse próximo ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada na agulha, venho aqui no último ponto. Tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez, ó. Tá? Vai ficar dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Venho aqui, ó. Antes desse ponto alto no meio, eu faço um ponto alto. Faço um ponto alto sobre esse ponto alto aqui do meio. E faço mais um ponto alto aqui depois do ponto. Aí, eu faço três correntinhas. E sigo fazendo a repetição em todos os módulos aqui, tá? A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer em toda a volta do trabalho. E nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Novamente, aqui no início, eu vou subir duas correntinhas. Venho aqui pro próximo ponto. Faço um ponto alto, tirando duas... Apenas duas argolinhas e mais duas. Ficamos com dois pontos trabalhados juntos, tá? Esses dois pontos da carreira anterior se tornou um ponto, porque nós fizemos os dois trabalhados juntos, ok? Então, vou trabalhar apenas um ponto sobre eles. Aí, trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Ó, até chegar ali no final, onde nós vamos fazer outros dois pontos trabalhados juntos. Mesma coisa aqui no final. Esses dois pontos que trabalhamos aqui no final, ele se torna apenas um ponto. Então, ó, aqui eu tenho os dois pontos. Um ponto normal e um ponto que nós trabalhamos juntos aqui. Dou uma laçada na agulha, tiro duas laçadas, ficam duas laçadas na agulha novamente. Aí, eu venho aqui sobre os dois pontos que trabalhamos juntos, ó. E tiro duas laçadas. Agora, eu tiro todas de uma vez, ó. Tá? Automaticamente, vai diminuindo aqui o desenho. Agora, eu vou fazer três correntinhas. No meio das três correntes a seguir, faço um ponto alto. Faço três correntinhas novamente, laçada na agulha, venho no primeiro ponto dos três pontos altos. Eu tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada na agulha, venho pro segundo ponto. Tiro duas laçadas, ficam três. Laçada na agulha, venho pro terceiro ponto. Laçada na agulha, tiro duas. Ficaram quatro. Agora, eu tiro todas de uma vez, ó. Ficamos com três pontos trabalhados juntos. Faço três correntinhas. Aqui no espacinho de três correntes, novamente, faço um ponto alto. Três correntinhas, novamente. E aqui, já vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui no início, tá bom? Então, vamos fazer essa repetição aqui por toda a volta do trabalho e nós já voltamos. Mais uma carreira finalizada, novamente, venho aqui, ó. Primeiro ponto, faço duas correntinhas, passo pro próximo ponto, tiro duas laçadas, mais duas laçadas, ó. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Aqui no início, nós fizemos dois pontos trabalhados juntos. No finalzinho também, vamos fazer a mesma coisa, a mesma repetição, tá? Sempre. Pronto. Aqui no final, ficamos, então, com dois pontos altos. Porque lembrando que esses dois que trabalhamos juntos vai se tornar um ponto apenas, tá? Então, eu dou uma laçada no fio, vou pro próximo ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na minha agulha. Laçada na agulha, próximo ponto, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, eu tiro todas de uma só vez, ó. Tá? E assim, a gente vai diminuindo o desenho aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer três correntinhas. Vem aqui, ó, antes do primeiro ponto, ó, faço um ponto alto. Sobre esse ponto, faço um ponto alto. Depois do ponto, faço um ponto alto. Ficamos com três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas. Sobre os três pontos trabalhados juntos, a gente faz um ponto alto. Faço três correntinhas. Antes do ponto alto que temos aqui, faço um ponto alto. Sobre ele, faço um ponto alto. E depois dele, faço um ponto alto. Ficou assim, ó. Agora, eu faço as três correntinhas novamente. E sigo trabalhando a mesma repetição que fizemos aqui por toda a volta do trabalho. Até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo pra subir pra próxima carreira. Pronto, meninas. Terminamos mais uma carreira. Subo duas correntinhas aqui iniciais. No próximo ponto, faço um ponto alto. Fizemos dois pontos trabalhados juntos. Aí, trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Até sobrar os dois pontos no final, onde nós vamos fazer os dois pontos altos trabalhados juntos também, tá? Não podemos esquecer, ó. Lembrando que os dois pontos trabalhados juntos da carreira anterior, torna-se um ponto apenas. Aqui, ficaram os dois pontos. Eu venho no primeiro, dou uma laçada no fio, tiro apenas duas laçadas. Laçada no fio, vou para o último, tiro duas laçadas. Agora, tiro tudo de uma vez, ó. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, eu venho aqui agora, ó. Agora, eu venho aqui no espacinho de três correntinhas, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Aqui, eu tenho os três próximos pontos altos. Eu dou uma laçada no fio, venho no primeiro ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Venho pro segundo ponto, tiro duas laçadas, ficam três. Laçada na agulha, venho pro terceiro ponto, tiro duas laçadas, ficam quatro. Agora, eu tiro todas de uma só vez, ó. Fizemos três pontos trabalhados juntos. Faço três correntinhas. Agora, eu venho aqui, antes desse ponto trabalhado aqui no meio, faço um ponto alto. Em cima do ponto alto, faço outro ponto alto. Depois desse ponto alto, faço um ponto alto. Ficou dessa forma aqui, ó. Tá? Faço três correntinhas novamente. Venho aqui nos três próximos pontos altos e vamos trabalhar três pontos altos juntos, ó. Ó, ficaram quatro laçadas, tiro todas de uma só vez. Três correntinhas. Aqui no intervalinho de três correntes, faço um ponto alto. Faço as três correntinhas novamente e já faço a mesma repetição. Sempre eu vou ensinar essa primeira parte pra vocês, porque aí é só vocês seguirem essa mesma repetição. Voltando o vídeo ou olhando aqui o que vocês fizeram neste pedacinho, tá bom? Vamos, então, terminar toda a volta e eu já volto com vocês. Pronto, meninas. Pronto, meninas. Novamente, eu venho aqui, ó, terminei minha carreira, subo duas correntinhas no próximo ponto. Faço um ponto alto. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto. Aqui no início foi como se nós tivéssemos feito dois pontos altos trabalhados juntos, tá? Aí, a gente vai trabalhando um ponto alto sobre cada ponto. Aqui no final também, vamos fazer os dois pontos altos trabalhados juntos, ó. Já expliquei pra vocês como é que faz, ó. Tá? E cada carreira vai diminuindo aqui, ó, como tá ficando já, ó. Ok? Aí, agora, a gente vai fazer, ó, três correntinhas. Vem aqui, antes do primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Depois do ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. Aqui onde eu fiz os três pontos altos trabalhados juntos, faço um ponto alto. Três correntinhas. Agora, aqui nos três pontos altos, antes dele, faço um ponto alto. Sobre cada um deles, trabalho um ponto alto sobre cada um. E depois, também, trabalho um ponto alto, ó. Aí, ficou dessa assim, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos aqui no meio, ó. Aí, eu faço três correntinhas. Aqui onde eu fiz os três pontos altos juntos, eu trabalho um ponto alto. Três correntinhas novamente. Antes desse último ponto alto, faço um ponto alto. Faço um ponto alto sobre ele. E faço um ponto alto logo após. Ó. Aí, eu faço três correntinhas. E inicio tudo novamente, o que acabamos de fazer aqui, tá bom? Então, vamos terminar toda a volta do nosso trabalho e eu já volto com vocês. Pronto, meninas. Encerrei mais uma carreira. Subo duas correntinhas. Venho aqui pro próximo ponto alto. Tiro duas laçadas, mais duas laçadas. Trabalho um ponto alto sobre cada ponto. E aqui nos últimos dois pontos altos, trabalho dois pontos altos trabalhados juntos, tá? Ó. Aí, faço três correntinhas. No próximo intervalinho de três correntes, faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Nos próximos três pontos altos, eu vou trabalhar três pontos altos fechados juntos, ó. Eu sempre tiro duas laçadas de cada ponto. E no final, tiro todos de uma vez, ó. Faço três correntinhas. Próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Assim, ó. Três correntinhas. Próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Três correntinhas. Aqui eu tenho cinco pontos altos. Eu vou trabalhar um ponto alto... ...sobre cada um deles. Novamente, três correntinhas. Próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Próximo espacinho de três correntes, faço um ponto alto. Três correntinhas. Aqui nos três próximos pontos altos, eu faço três pontos altos fechados juntos, ó. Já tô fazendo direto, porque eu expliquei pra vocês como é que faz, ó. E aí, eu faço três correntinhas novamente. No próximo intervalinho de três correntinhas, faço um ponto alto. Aí, eu faço três correntinhas novamente. E já inicio a repetição, gente. Olha só como é que tá ficando aqui o desenho, ó. Tá? Então, aí, é só seguir com a mesma repetição até o início da nossa carreira e a gente já volta. Pronto. Terminamos mais uma carreira. Vamos subir duas correntinhas. Próximo ponto. Tiro duas laçadas, duas laçadas. Faço mais um ponto alto. E aqui, logo em seguida, eu já faço dois pontos altos trabalhados juntos, tá? Já estamos quase encerrando o nosso desenho. Depois, só mais uma carreira pra encerrar. Aqui, eu faço três correntinhas. Próximo espacinho de três correntes, um ponto alto. Três correntinhas. Próximo espacinho. Três pontos altos. Aliás, um ponto alto, perdão. Três correntinhas. Próximo espacinho. Pulo aqui os três pontos altos trabalhados juntos. Um ponto alto. Três correntinhas. Próximo espacinho de três correntes. Um ponto alto. Três correntinhas. Próximo espacinho. Um ponto alto. Agora, três correntinhas. Aqui, novamente, eu vou dar uma laçada no fio. Primeiro ponto dos cinco pontos altos. Tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada no fio, vou pro segundo ponto. Tiro duas laçadas, ficam três. Tiro todas de uma vez. Aqui, no próximo ponto, faço um ponto alto. E aqui, novamente, vou trabalhar dois pontos altos juntos, ó. Tiro duas laçadas, deixo duas. Tiro duas laçadas, ficam três. Tiro todas de uma vez, ó. A gente tá diminuindo agora. Duas correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, pulando aqui os três pontos altos trabalhados juntos, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas. E aí, aqui, eu já sigo a mesma repetição, tá? Nós vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho e já voltamos com vocês. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora, aqui, a gente vai fazer, ó. Duas correntinhas, venho no próximo ponto alto, tiro duas laçadas, deixo duas. No próximo ponto alto, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez, tá? Faço três correntinhas, próximo espacinho de correntes, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho de correntes, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas. Próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, aqui eu tenho novamente os três pontos altos, porque aqui eu tenho dois, que significa um, e aqui também no início eu tenho dois, que significa um. Então, vou fazer três pontos altos, trabalhados juntos, tá, ó. Aí, tiro tudo de uma vez, vai ficar assim. Tanto aqui na parte da folha, quanto aqui, tá? E aí, o restante é só fazer três correntinhas, um ponto alto, tá? E na folhinha, e aqui no meio, é só fazer os três pontos altos, trabalhados juntos, só isso. Nós vamos seguir essa repetição de um ponto alto intercalado por três correntinhas nessa carreira. Só que nessa carreira, ainda a gente vai trabalhar os dois conjuntos de três pontos altos, trabalhados juntos, em cada motivo. Nas próximas três carreiras, a gente só vai trabalhar um ponto alto, três correntinhas. Um ponto alto, três correntinhas. Um ponto alto, três correntinhas. Aí, pula aqui os três pontos trabalhados juntos. Aí, vamos, vem pra cá, um ponto alto, três correntinhas, tá? Nós vamos trabalhar essa carreira, as três próximas carreiras, só trabalhando em um ponto alto, três correntinhas, e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei minha carreira. Agora, eu vou subir, ó, aqui, nesse mesmo local, três correntinhas, e mais três correntinhas para virar. Nessa carreira, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, não no meio aqui das correntinhas, tá? Então, vem no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Tenho aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Agora, eu vou fazer onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz as onze correntinhas, vou pular aqui, ó, dois pontos altos. No terceiro ponto alto, faço um ponto alto. E inicio novamente, ó, contando com esse, os cinco pontos altos, ó. Três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Três correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, aqui eu fiz cinco pontos altos, aí a gente faz cinco correntinhas novamente. Finalmente, pulo dois pontos de base aqui, ó, e no terceiro ponto faço um ponto alto. Assim, nós vamos seguir com essa repetição por toda a volta do nosso trabalho e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Agora, eu venho aqui no meio, ó. Venho na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Na segunda, um ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar agora, normalmente, com os pontos no meio das três correntes. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto, mais três correntinhas para virar. Próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas novamente. Próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas novamente. Próximo espacinho, um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vem aqui nessa argola maior que eu fiz de onze correntes e vou trabalhar aqui doze pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, Dois, sete, oito, nove, dez, onze, e doze. Doze pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas, venho pro próximo espacinho de três correntes, um ponto alto. Aí, no próximo espacinho novamente, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Agora, pra ir pros doze pontos altos, eu faço duas correntinhas, tá? E depois dos doze pontos altos, pra ir aqui pro primeiro quadradinho, eu também faço duas correntinhas. Então, a gente vai seguir essa repetição por toda a volta do nosso trabalho e eu já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira, venho aqui no meio, ó, no próximo espacinho. Aqui na terceira correntinha, caminho em pontos baixíssimos, aí, cheguei aqui no meio, ó. Aí, eu faço três correntinhas, que significa um ponto alto, mais três correntinhas para virar. Venho no próximo espacinho, faço um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, aliás, é duas correntinhas. Aqui no próximo espacinho de duas correntinhas, eu não coloco nenhum ponto, tá? Aqui, ó. Então, aqui é duas correntinhas, perdão. Daqui, eu já venho direto pros doze pontos altos, o primeiro ponto alto dos doze. Faço um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha, próximo ponto alto. Então, a gente vai fazer um ponto alto sobre cada um dos pontos, dos doze pontos altos. intercalados por uma correntinha, e depois a gente vai fazer essa mesma repetição aqui, ó. Tá? Deixa eu só terminar aqui pra não restar dúvida, porque o restante é tudo repetição, né? Então, sempre ensina um pedacinho, e vocês fazem os outros, porque é tudo igual, toda a volta. Ó, um ponto alto, uma correntinha, tá? O tapete já tá ficando grande, e tá ficando pesado aqui. Mas, ele vai ficar muito lindo, gente. Ó, fiz o último ponto alto aqui. Aí, eu faço duas correntinhas, tá? Pulo aqui pro próximo espacinho de três correntes. Não esse aqui que eu fiz duas correntes, o de três correntes, ó, que eu tinha errado ali no início. Mas, eu já corrigi, ó, porque aqui a gente deixa esse primeiro espacinho, e o último espacinho sem trabalhar. Faço três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto alto. Então, aqui, ó, entre esse motivo de doze e entre o outro, a gente vai ficar agora com três pontos altos, ó. Porque aqui eu já faço duas correntinhas, e já sigo aqui com outro motivo. Fazendo um ponto alto sobre cada ponto, intercalado por uma correntinha. Vamos fazer assim até o finalzinho da nossa carreira, e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminamos mais uma carreira. Vem aqui, novamente, ó, no meio do próximo quadradinho, ó. Vem na primeira correntinha, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, também, faço um ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos subir três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais três correntinhas para virar. Vem no próximo quadradinho, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas de separação. Já venho aqui pros meus próximos pontos altos, ó. Tá? No primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, ao invés de uma correntinha, faço duas correntinhas. Faço um ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto sobre ele. Duas correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Bem simples, gente, ó. Não tem erro. Duas correntinhas, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Só trabalhar ponto alto sobre ponto alto nessa carreira, intercalados por duas correntinhas, ó. Aí, aqui eu já sigo a mesma repetição, gente. Sempre eu vou ensinar só apenas um motivo, porque aí os outros vocês fazem a mesma repetição. Aí, agora eu faço aqui duas correntinhas, deixa eu só ensinar esse pedacinho de novo, ó. Duas correntinhas, pulo o primeiro quadradinho aqui, venho pro segundo, um ponto alto. Agora, três correntinhas, venho pro próximo quadradinho, faço um ponto alto. Aí, agora, duas correntinhas, e já sigo fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto, intercalado por duas correntinhas. Pronto, meninas. Terminei mais uma carreira, agora só sobrou um quadradinho, ó. Eu venho aqui no meio dele, prossigo aqui em pontos baixíssimos até a segunda correntinha. Aí, eu subo três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais três correntinhas para virar. Agora, eu venho aqui, ó, no primeiro espacinho de duas correntinhas, logo após esse primeiro ponto alto, aqui dos doze pontos, ó. Eu dou uma laçada no meu fio, eu pulo primeiro esse quadradinho aqui, tá? Que é das duas correntinhas da carreira anterior. Aí, eu venho aqui nesse primeiro espacinho dos doze pontos altos. Dou uma laçada no fio, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Vou pro próximo espacinho, dou uma laçada no fio, tiro duas laçadas, ficam três, agora tiro todas de uma vez. Aí, eu faço duas correntinhas, dou uma laçada na agulha, ainda no mesmo intervalinho do último ponto que fiz. Tiro duas laçadas, ficam duas na agulha. Aí, vou dar uma laçada na agulha, próximo espacinho, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez, faço duas correntinhas, ainda no mesmo espacinho, tiro duas laçadas, ficam duas. Laçada na agulha, próximo espacinho, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez. Faço duas correntinhas de separação, no mesmo intervalinho, tiro duas laçadas, ficam duas. Laçada na agulha, próximo espacinho, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez, ó, como que vai ficando aqui, ó. Agora, eu faço duas correntinhas, mesmo espacinho, ó. Aqui onde eu fiz o último ponto, dou uma laçada na agulha, tiro duas laçadinhas. Laçada no fio, vou pro próximo espacinho, tiro duas laçadas, agora eu tiro todas de uma vez. Duas correntinhas, mesmo intervalinho. Tiro duas laçadas, próximo espacinho. Tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma só vez, ó. Duas correntinhas. Mesmo intervalinho ainda, ó. Tiro duas laçadas, ficam duas. Próximo espacinho. Tiro duas laçadas, ficam três. Tiro todas de uma vez, ó. Duas correntinhas, mesmo espacinho ainda. Tiro duas laçadas, ficam duas. Laçada no fio, próximo espacinho. Tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez, ó. Duas correntinhas. Mesmo espacinho, tiro duas laçadas, ficam duas. Próximo espacinho. Tiro duas laçadas, ficam três. Tiro todas de uma vez. Duas correntinhas, ainda no mesmo espacinho. Duas laçadas, ficam duas. E agora, aqui é a última, último espacinho. Tiro duas laçadas, ficam três. Tiro todas de uma vez, ó. Agora, eu faço três correntinhas. Pulo esse espacinho, vou pro do meio, que é as de três correntinhas, faço um ponto alto. Faço três correntinhas novamente. E já começo a seguir a repetição aqui, como acabamos de fazer aqui, ó. Trabalhando os pontos altos juntos. Da mesma forma que eu expliquei aqui, você vai fazer nos demais motivos, tá? Vamos terminar toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas, finalizei aqui a minha carreira, terminei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir caminhando até aqui em cima desses dois primeiros pontos trabalhados juntos. Pra dar mais certo aqui a carreira, ó. Eu sigo em pontos baixíssimos, ó. Só esse pedacinho até chegar aqui nesses dois pontos altos trabalhados juntos aqui. Aqui, eu vou fazer, ó, uma, duas, três correntinhas, que significa um ponto alto. E mais três correntinhas para virar. Próximo ponto aqui, que nós trabalhamos os dois pontos altos juntos, faço um ponto alto. Faço três correntinhas, próximo aqui, é, grupinho de dois pontos altos trabalhados juntos, em cima dele, faço um ponto alto. Em cima de cada um dos dois pontos altos trabalhados juntos, faço um ponto alto intercalado por três correntinhas, ó. Não tem segredo, ó. Três correntinhas, próximo, um ponto alto. Três correntinhas, próximos, dois pontos altos trabalhados juntos, um ponto alto. Três correntinhas, próximos dois grupinhos aqui, ó, um ponto alto. Gente, esse tapete fica muito bacana, viu? Pra você decorar aí, pra você ganhar dinheiro com seus clientes, ele fica bem legal, bem bonito mesmo. E fácil de fazer, viu? Ó, terminei aqui o último ponto alto, agora a gente vai fazer três correntinhas novamente. Aqui no meio, onde eu tenho um ponto alto, vou dar uma laçada no meu fio antes dele. Tiro duas laçadas, deixo duas laçadas no fio, depois dele, ó, insiro a agulha, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, tiro todas de uma vez. Eu fiz dois pontos altos trabalhados juntos aqui, só que uma perninha eu peguei de um lado e a outra do outro e deixei o ponto alto no meio. Aí, eu faço três correntinhas novamente e sigo fazendo essa mesma repetição. Sempre eu vou ensinar aqui, ó, um motivo pra vocês, porque o restante é sempre igual, tá bom? Então, vamos fazer toda a volta do trabalho e já volto com vocês. Pronto, meninas. Cheguei aqui, ó. Aqui que nós vamos fazer no meio dessas três correntinhas. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo aqui no meio, subo duas correntinhas, laçada no fio, tiro duas laçadas, ficam duas laçadas no fio, tiro duas laçadas, ficaram três, tiro todas de uma só vez, ó. Vai ficar desta forma. Faço uma correntinha, venho sobre este próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, aqui no meio vamos fazer três pontos altos juntos, tá? Em todos os espacinhos aqui. Faço uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Essa é a última carreira, tá? Do nosso tapete. Faço uma correntinha, aqui novamente nesse espacinho, faço três pontos altos fechados juntos, ó. Faço uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Faço uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos juntos, ó. Laçada no fio, tiro sempre duas laçadas e deixo a outra na agulha, ó. Aí, no final, tiro todos de uma só vez, ó. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos trabalhados juntos. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, três pontos altos trabalhados juntos. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, olha só como tá ficando, gente, ó. Uma correntinha, três pontos altos juntos. Uma correntinha, próximo ponto alto. Próximo espacinho, três pontos altos fechados juntos. Então, a gente sempre vai fazer assim, em cada um desses espacinhos de três correntes, eu faço os três pontos altos fechados juntos. Uma correntinha sobre o ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, ó. Três pontos altos fechados juntos, trabalhados juntos, tá bom? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui onde eu fiz os dois pontos altos trabalhados juntos, faço um ponto baixo aqui, ó. Faço quatro correntinhas novamente, e já sigo fazendo a mesma repetição, ó. Aqui nesse primeiro espacinho, faço os três pontos altos trabalhados juntos. E assim, a gente segue por toda a volta, e já vamos arrematar nosso fio, tá? Pra fechar aí o nosso tapete. Vamos terminar toda a volta. Eu vou medir agora pra ver quanto que ficou... De diâmetro, tá? Esse tapete, pessoal, ele ficou com mais ou menos, ó... O meu deu um metro e dez de diâmetro, tá? Então, ele ficou um tamanho bem grande, ficou bem bacana, tá? Eu vou terminar, então, aqui essa carreira, fazendo essa mesma repetição, e eu já volto mostrando pra vocês como é que ficou o nosso tapete terminado. Pronto, meninas, terminei o nosso tapete, e ficou assim. Como eu disse pra vocês, ele tem um metro e dez de diâmetro, ele é bem grandinho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!